Eu sou a Ítala, vendedora de sanduíche natural. Hoje somos mais de 10 milhões de meios. Vendi o meu produto em postos, pousadas e lanchonetes. Depois do isolamento social, tive que me reinventar. Fiz parcerias para reduzir os meus custos, comecei a fazer delivery e investi nas minhas redes sociais. Minhas vendas aumentaram com a ajuda do Sebrae. Você é MEI e precisa se reinventar? Acesse aí, sebrae.com.br barra MEI. Reinvente, repense, recrie o seu negócio com o Sebrae.